No vídeo de hoje, eu vou te ensinar a ganhar 20 reais apenas com o cadastro desse app. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Estamos começando mais um vídeo aqui na Lucrando Alto, o seu canal de renda extra aqui no YouTube. E ó, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, eu me chamo Diego Pereira e já vou logo te fazer um convite. Clica nesse botãozinho vermelho aí embaixo de inscrever-se, porque aqui você encontra vários vídeos de aplicativos para ganhar dinheiro através do seu celular. Que nem no vídeo de hoje, com o aplicativo de hoje você irá ganhar 20 reais apenas para se cadastrar nele. Então se você já gostou dessa ideia, já deixa aquele like para fortalecer. E sem mais enrolação, bora para o aplicativo de hoje galera! Bom pessoal, e o aplicativo de hoje é a Nects. Como vocês podem ver aqui ó, ganha em 15 e seu amigo também ganha 15. Mas Diego, você não falou que era 20? Pois bem, se você cadastrar pelo meu link que vai estar aqui na descrição, eu, Diego Pereira da Lucrando Alto, vou te fazer um Pix de 5 reais. Além de você ganhar os seus 15 reais pela Nects, você vai ganhar mais 5 reais aqui pela Lucrando Alto. Mas tem que seguir algumas regrinhas que eu vou falar durante o vídeo, beleza? Bom galera, para quem não tem o aplicativo da Nects, a Nects está pagando 15 reais apenas para você se cadastrar, tá bom? Mas tem que ser por link de convite. Você não pode ir lá na Play Store e baixar por conta própria, que aí você não ganha os 15, tá bom? Tem que ser por link de convite. E eu da Lucrando Alto aqui, eu vou te dar mais 5 reais via Pix, para você se cadastrar com o meu link de convite que vai estar aqui na descrição, tá bom? E ó galera, essa promoção, ela vai estar disponível até o dia 5 de janeiro de 2022, pessoal. Então no dia que eu estou gravando esse vídeo, dia 12, ó, tem um tempinho aí, né, para você estar fazendo o cadastro aí e garantir vintão aí com esse aplicativo, beleza? Bom galera, então como é que vai funcionar aqui a promoção da Nects? Galera, primeiramente, vocês vão clicar aqui no primeiro link da descrição, beleza? Que é onde vocês vão ser direcionados a esta parte aqui ó, de pré-cadastro, tá bom? E aqui ó, você foi indicado para ter uma conta gratuita no Nects. E aqui fala ó, agora só preencher seus dados no formulário abaixo e seguir o passo a passo. Ao concluir, quem te indicou vai ganhar 15 e você ganha 15 também, tá galera? Mas aqui ó, você fazendo pelo meu link, além dos 15, vou te dar mais 5 reais via Pix, tá bom galera? Então ó, vocês vão descer aqui para baixo e vão preencher este formulário aqui. Ó, um ponto importante pessoal, é muito importante preencher esse formulário aqui, tá galera? Porque se caso não preencher, aí ninguém ganha 15, tá bom? Aí o cadastro não conta como indicação, beleza galera? E aqui você vai colocar o seu nome completo, o CPF, um celular, um e-mail e confirmar o seu e-mail. E depois é só clicar em enviar. E aí galera, o próprio site aqui da Nects vai te direcionar para baixar o app da Nects, tá bom galera? E lá vocês vão fazer o passo a passo para continuar o cadastro de vocês. Como qualquer outro banco digital, você vai mandar a foto dos seus documentos, mandar a selfie e tudo mais. Beleza galera? E aqui galera, não precisa fazer depósito nenhum, tá bom? Assim que a sua conta for aberta, depois de 10 dias úteis, eles depositam os 15 reais aqui para vocês, tá bom? Bom, e no caso dos 5 reais via Pix pessoal, o que vocês irão fazer? Vocês vão clicar no primeiro link, preencher o formulário e fazer o seu cadastro na Nects. Depois, o seu cadastro vai ficar em análise pessoal. E eu acho que demora de 3 a 5 dias úteis para eles aprovarem, tá bom? E assim que aprovar galera, o que vocês irão fazer? Vocês vão mandar o seu nome completo para mim lá no direct do Instagram, tá galera? Porque quando alguém cadastra aqui com o meu link, aparece aqui nesse sininho o nome da pessoa. Como vocês podem ver aqui pessoal, entrou para o Nects, seu crédito será realizado em até 10 dias úteis, tá? Então aqui vai aparecer o seu nome para mim, tá galera? E aí vocês mandando o seu nome lá no Instagram, junto com a frase secreta de hoje que é Hashtag lucrando alto, paga 5 galera, tá bom? Então vocês vão mandar para mim lá no Instagram, aproveita e já me segue também lá no Instagram. E vão mandar no direct para mim o seu nome completo e a frase secreta, tá galera? E assim que aparecer o seu nome aqui no aplicativo, eu já vou te chamar lá no direct para pedir a sua chave Pix e já fazer o seu depósito dos R$5, tá bom? E aí depois é só esperar mais ou menos uns 10 dias para o banco depostar os seus R$15. Bom galera, se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que eu irei te ajudar, tá bom? Ó, corre aí que essa promoção está quase acabando galerinha. Se você já gostou, já deixa aquele like para fortalecer e vou ficando por aqui pessoal. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos nos próximos vídeos. Falou!